Quero mostrar pra vocês todas as maquiagens coloridas que eu tenho. Não são muitas e eu tô gravando esse vídeo em agosto, então quando esse vídeo for ao ar em setembro pode ser que os meus produtos tenham aumentado um pouco. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês o que eu normalmente costumo usar. Pra começar, os lápis delineadores coloridos da Fenza, que eu sempre uso. Eu tenho o laranja, o amarelo, o rosa e o verde. Paguei R$9,90 em cada um. Eu comprei numa loja chamada Dona Make, aqui de Londrina. E a pigmentação desses lápis são muito boas. Vocês sabem, eu sempre uso, mostro nos meus stories. Tem a cor azul também, mas não tinha quando eu fui comprar, então fiquei apenas com essas quatro cores aqui. Esse lápis, ele é apontável, tá? E apesar dele ser meio gordinho na ponta, parece que não dá pra fazer um delineado, assim, gatinho. Mas, é possível sim, tá? Com a mão bem leve, dá pra puxar um delineado gatinho. Não é colorido, mas tá na moda, então trouxe aqui pro vídeo também o delineado branco da Fizella, que eu uso sempre. Esse aqui eu também comprei na Dona Make, eu paguei R$35,90. Ele tem esse aplicador aqui, que eu confesso que fiquei com receio de não conseguir usar, porque eu não tinha tanta prática com o delineador. Mas, eu me surpreendi muito, eu aprendi a usar, eu tiro o excesso aqui antes de fazer o delineado, e tá super rolando. Ou, às vezes, eu também uso um pincel, pego aqui o produto do aplicador e faço o delineado. O próximo produto é uma paletinha da City Girls. Essa aqui é muito a minha queridinha, inclusive estou usando. Fiz essa maquiagem hoje com essa paletinha. Eu paguei super barato, acho que R$10,00, R$15,00 nessa paleta, acho que nem isso, talvez. Comprei pela internet, na época cosméticos. A pigmentação dessa paleta é muito boa. Como é que eu fiz caca? Olha aqui, é muito boa, eu gosto muito. Além de render muitas maquiagens bem bonitas, dá pra fazer várias combinações com uma paletinha só. Outra marca que me surpreendeu muito é a SP Colors. Eu comprei essas duas paletinhas no centro, se eu não me engano, aqui de Londrina, naquelas lojinhas do calçadão que vende maquiagens baratas. Eu comprei essa aqui, que é a A, e essa aqui é a B. E como vocês podem ver, nessa paleta, na A, tem então um rosa, uma cor mais tomate, um laranja e algumas sombras com brilho. Esse amarelo eu amo muito. Já nessa outra, que é a B, tem o verde mais escuro, o verde mais claro, o amarelo. Aí tem o vermelho, um rosa bem clarinho e um roxo, um roxo mesmo, assim. São duas paletinhas bem baratinhas, eu acho que eu paguei R$15, talvez em cada uma delas. A pigmentação é boa, não é maravilhosa, mas é boa, dá pra fazer umas maquiagens bem legais também. Eu também tenho esse BT Velvet aqui, da Bruna Tavares, que basicamente é um primer pra sombra, tem várias cores. E eu comprei esse azul mais escuro, tipo um azul marinho mesmo. Ele é bem pigmentado. Eu normalmente aplico e dou uma esfumada com um pincel, algo do tipo. Depois trago uma sombra por cima, ou às vezes só uso ele mesmo. Também uso pra fazer delineado. É um pouco mais difícil, porque eu acho que ele mancha um pouquinho, sabe? Eu tenho essa impressão, pelo menos. Mas é uma cor muito bonita, além de ter um cheiro muito gostoso. Ai, cheiro doce, gosto, cheiro de chiclete. Paguei também, acho que R$37, mais ou menos. Comprei na Dona Make também. Essa paletinha aqui é muito maravilhosa, da Ruby Rose. Essa paleta tem tons mais puxados pro roxo, né? Roxo-rosa. E eu paguei, acho que R$16. Comprei ali no centro também, aqui em Londrina, nas lojinhas baratas. E a pigmentação dela, eu não achei assim, nossa, maravilhosa. Mas dá pra fazer umas maquiagens bem legais. Tem uma sombra aqui no meio, né? Uma sombra não, um primer. Primer aqui no meio, as sombras estão ao redor. E, por último, eu tenho essa paleta aqui, Color Fest, também da Ruby Rose. Acho que eu peguei R$35, ela é um pouco mais cara. Que é bem carnavalesca. Eu acho que eu comprei na época errada. Deveria ter comprado antes da pandemia chegar aqui no Brasil pra usar bastante no carnaval. O que acontece? É uma paleta de glitter, basicamente. Tem várias cores, como vocês podem ver, desde mais claro, até algumas cores mais intensas. Eu achava que fosse uma sombra com brilho. E não é. Ele é tipo um glitter mesmo. Tem uns granulados, assim, de glitter. E impregna. Impregna mesmo. Olha, olha, olha. Não vai sair mais. Até eu passar um demaquilante. E eu acho que, assim, não dá. Eu nunca tentei, pelo menos, fazer uns delineados com essa paleta. Porque ela tem... Ela é mais grossinha. Esses brilhos são grossinhos. Parece glitter mesmo, de jogar no corpo. Nossa, ia ficar lindo aqui, assim. Meu Deus, saudade de carnaval. Mas dá também pra usar em sombras. Eu confesso que eu não usei muito ainda. Mas pretendo trazer uns conteúdos, uns vídeos de makes com essa paleta aqui no Instagram pra vocês. E então, esses são os meus produtos. Que eu normalmente uso pra fazer minhas maquiagens coloridas. Vocês podem perceber, então, que eu uso muito das mesmas paletas sempre. Até porque eu não vejo necessidade de ter 3, 4, 5, 6 paletas coloridas com as mesmas cores. Eu tento abrir diversas possibilidades com essas maquiagens que eu mostrei pra vocês. Então, me conta aí se você já experimentou algum desses produtos. E um beijo. Até a próxima.